Agora trata a secção de moda, seguro que cada temporada tem seu carisma e sua parte interessante. No começo do ano nós estamos pensando em carnaval, pensando em nossas vidas, seguro que é o momento que nós invertimos mais, e o qual está o traje de banho. Viste para o tempo livre, não está a coisa para tomar assim mais. No início de um ano novo, o turco está em trânsito, e o traje de banho está em alta lista de demanda, tem uma marca que está dominando, para seu carácter de qualidade. É a marca Gottex, que há mais de cinco décadas está visto, é a mulher que está mais exigente mundialmente, que prenda o mais prestigioso. E a sua marca que há 50 anos, está em localmente exclusivamente na EVA Boutique, que cubre mais com o traje de banho, de maneira que o traje de banho está a comprobar. Mas na EVA Boutique, há algo como cliente que gosta de mercancía e asesorias, que cuidadosamente selecciona durante o viajo na diferentes partes do mundo, que provee a troca uma seleção fora do comum para você. O rosto que imprena estilo piedraria e túnica de 100% seda, procedente de Marroco, é a marca Gottex, e nada menos que exquisito. É asesorio vestido parte de uma coleção sumamente versátil, com o trabalho de dia para noite. O tamanho do desenho local de EVA Boutique é uma forma de uma nova marca. Agora, a banda de lama, adiciona sombra com a SPF 50. O prato Brasil até a proteger, e agora a gente tem praticamente nada mais vestido com um belo bikini. Luz de maneira um diosa griega de vestir, de onde é a boutique sua marca mais nova, Veranda. Headband metálico te complementa a totalidade. Tens o reato de desenhador local e te fez bonita cua pulsera. Ademais, dieta e sapato de marca Skimo. E entre tu recreaciona de empacos, muito o que vai mencionar e conta, tem o modelo aqui que o modelo número um mais gostou. Bonita de cada detalhe e seguro fantástico de combinación total. Tudo o que nos mostrou está de colecção Vintage Squatter e está obtenido exclusivamente na Eva Boutique. Renaissance Mall, Holiday Inn, Radisson, Costa Linda e Western.